Eu duvido que vocês vão adivinhar o nome da cidade que eu tô hoje, que tem esse sol bonito aqui. A seleção brasileira, charadinha, a seleção brasileira, hoje, merece uma salva de... Tava vindo pro hotel, e repara que depois de vir, deixar, acho que tem uns 3 anos, 2 anos que eu não venho aqui nessa cidade. Que cidade bonita, cidade muito bem cuidada. Sabe que a cidade dá um rolezão assim nas avenidas, uns trem bonito, sabe, um bem distribuído, não sei. Olha esse sol aqui. Coisa divina. Então vamos todos dar uma salva de palmas, a palmas, Tocantins. Muito bom. Muito incrível. É uma salva de palmas. Que saudade de Tocantins, que saudade. Esse sol aqui é bonito demais, eu sou até mais amarelo, parece. Obrigado pelo convite, hoje estarei na Uds, Palmas. E o que eu ia falar, mas acabei esquecendo. E parabéns pela cidade, viu. Tocantins todo, é lindo, né. Palmas, mas Palmas tá incrível, Palmas tá muito bonito, cara. Tá demais aqui a cidade aqui. Dá um beijo pra vocês. A gente se vê mais tarde. A barba da gente ficou até amarelada. No sol. Olha aqui a TV. Lindos. O Brasil ganhou. Tere teitei. Tere teitei. Tere teitei. Tere teitei. E parabéns, né. A todos os meninos da seleção brasileira, né. Que coragem, né. Que coisa bonita. Muito bom. Bonito jogo. A gente vai cagar na roupa, mas tá tudo tranquilo. Fé em Deus. Ô, inventaram esse negócio dessa luz aqui agora, queridão. Dá uma olhada, dá uma sacada no olho aqui, ó. Ó. Ó o que que é, na verdade, ó. Agora eu virei um anjinho mesmo. Epa. Parará.